Música Bem, quando eu cheguei na Braslight há dois anos atrás, eu senti que a minha área de relacionamento estava muito carente em relação à atuação junto com a área jurídica, né? Então eu fiz um trabalho conjunto com a gerente de atendimento lá da Braslight, de forma a otimizar os processos e reduzir cada vez mais uma chance de um possível contencioso. Através desse trabalho, que vem gerando resultados ao longo desses dois anos, a Luciana levou para a Comissão Técnica Regional Sudeste de Relacionamento a experiência que a gente estava tendo lá na nossa casa, na Braslight. E aí surgiu um convite no ano passado para eu falar sobre essa interface entre a área jurídica e a área de relacionamento, muito focada em direito preventivo. Para mim, a surpresa, foi muito bem recebido o tema. E eu fui convidada para esse evento e eu estou muito feliz em ter a oportunidade de plantar uma sementinha de direito preventivo em cada um que estiver lá na palestra comigo. Tomara que seja um sucesso. É um trabalho educativo, a gente vem programando treinamentos da área jurídica com a área de relacionamento e, além disso, qualquer chance vislumbrada pela área de relacionamento de um possível contencioso, automaticamente a área jurídica é acionada. Então, se for o caso, a gente vai lá, conversa com o participante, a gente vem revendo os nossos processos internos de forma a otimizar e evitar contencioso. Na verdade, a gente vem revendo os processos internos de forma a vislumbrar qualquer tipo de problema que possa ser gerado. A gente responde de pronto à área de relacionamento. Lá na Braslight, a área de relacionamento tem prioridade. Então, quando entra qualquer pessoa da área de relacionamento, nós paramos o que estamos fazendo, seja os advogados e, nos casos mais complicados, eu também sou acionada. E é o ponto de ir até a sala de relacionamento para falar com os nossos participantes. Para a gente, o participante é fundamental. A gente ainda não criou o indicador, mas o fato é que o índice de ações judiciais lá na Braslight é muito baixo. Então, isso eu já considero um resultado desse trabalho em conjunto. Se a gente for tomar em consideração que existem mais de 90 mil processos judiciais no contencioso, de forma geral, do nosso segmento, a Braslight só tem 200. Então, isso, para mim, já é um reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. Música 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 Música